Concorrência, ajuda ou atrapalha? Muitas pessoas falam que a concorrência te ajuda, ajuda o comerciante a despertar, ficar mais esperto para o que está acontecendo, melhorar para não perder para o seu concorrente. Mas será mesmo que isso acontece? Vamos ver nesse vídeo alguns fatos. Oi, meu nome é Diego e você está no canal Meu Mercadinho, o canal que fala sobre mercadinhos de bairros. E hoje vamos falar sobre concorrência boa, desleal, vamos ver em alguns assuntos. E o primeiro ponto, pessoal, assim, a concorrência é ótima, ela é excelente, ela é primordial para os clientes. Para nós do comércio, não é tudo isso que eu falei, ao contrário. Para o cliente, você tem que ver assim, gente, ó. Você tem duas coisas nessa vida aqui, que é, você é cliente, você também é cliente de outra loja, uma loja de roupa, de material de construção, e você é o dono, é a parte que vai atender. Então você tem as duas personas, vamos dizer assim, o lado comerciante e o lado cliente de ser. Vamos entender o lado do cliente, pense assim comigo, vamos raciocinar como para o cliente a concorrência é importante. Digamos que você vai em uma loja de roupa, vamos dar um exemplo de loja de roupa. Falamos de mercadinho, mas vamos falar de roupa. Você vai lá e é mal atendido pela pessoa que está te vendendo. Nossa, você fica muito triste e sai da loja e fala bem assim, nunca mais volto nessa loja, fui mal atendido. Você fica bravo e não vai. Tudo bem, vou no concorrente e na próxima. Beleza, simples. Agora imagine se não existisse concorrência, como você ia fazer? Como é que você ia chegar lá e ficar com aquela cara e bravo porque tinha que comprar o negócio, mas só tem aquela loja para te atender, você ia ficar triste, né? É, por isso. Por isso que o cliente precisa de concorrência. Senão a experiência de compra é terrível. Para eles é primordial isso. Já para nós é ao contrário, né? Então o primeiro ponto sobre isso, qual o local que você ocupa na mente do seu cliente? Que local é esse? Vamos dizer que cada cliente tem um pódio na sua cabeça. Quando ele pensa no seu produto e serviço, no exemplo que nós estamos usando, mercadinho, ele vai se pensar assim, faltou algum produto aqui, faltou um óleo de cozinha, um açúcar. Na cabeça dele automaticamente vem um local. Vem um local, aí depois ele fala, se não tiver nesse, vou nesse. E qualquer coisa tem esse. Vai aparecendo pódios, como se fosse aquele que o atleta busca. Primeiro, segundo, terceiro, quarto lugar. Mais ou menos é isso que você fica na cabeça do seu cliente. Com quem que você está lutando? É os seus concorrentes. Você está em busca do primeiro lugar na cabeça do cliente e o seu concorrente também. Então é essa disputa, como se fosse uma corrida. Qual o local que você está ocupando na cabeça do seu cliente? Eu não posso te responder isso. Eu não sei qual é o local de cada um. Eu só sei que para você, você tem que buscar como se estivesse buscando o pódio, como se estivesse buscando ganhar a maratona, o atletismo. Esse é você perante o seu concorrente. Você tem que buscar isso constantemente. Mas pense você. Você tem que ter esse pensamento. Porque se você se acomodar, se você falar assim, não, tá bom, não precisa de nada aqui, não precisa melhorar, não precisa fazer nada. Está tudo bom. Se você fazer isso, meu amigo, você já está assinando a sentença. A sua loja vai cair no degrau entre os clientes. Por quê? Vai cair lá no pote. Por quê? Porque os demais já estão fazendo isso. Já estão subindo. Se seus concorrentes forem sossegados, vai ficar mais fácil para você. Mas vai que você tem um concorrente agressivo. O que é esse concorrente agressivo? Não é aquele abrigão, te xinga, não. É aquele investe pesado no cliente. Ele investe pesado para melhorar. Você tem que ser esse cara. Não pode esperar que o seu concorrente seja esse. Então, primeiro ponto, busque o ranqueamento na cabeça do seu cliente. Busque ser o primeiro. E não fique esperando, se acomodando. Sempre você tem que inventar algo novo. Mas o que é esse inventar gelo? Já vamos falar no terceiro ponto e a gente vai falar o que é isso. O que é buscar essa melhoria. O segundo ponto, gente, acontece assim. Existe agora, além da concorrente física, a concorrência digital. É isso mesmo. Havia-se falar muito tempo atrás que as lojas online iam acabar com as lojas físicas. E já tinha data para isso acontecer. É de arrepiar, eu sei. Mas com a pandemia, o negócio adiantou. Vamos dizer assim, o que era para ser em tal ano, está começando a vir agora. E a parte deles, gente, só aumenta. Cada ano que eles fazem seus relatórios, só aumentou as vendas. Ao contrário da nossa, quem fica estável ou cai? Antigamente, o pessoal que fazia vendas digitais, eles, vamos dizer assim, eles só vendiam roupas, eletrônicos, algumas coisas que não afetavam nosso comércio. Só que agora eles estão vendendo produtos de supermercado. Eles são nossos concorrentes diretos e indiretos. Tem essa diferença aí entre direto, direto, e eles são concorrentes diretos agora. O online, ele é quando consegue atingir muita gente, coisas que a gente não consegue. A gente consegue atingir nosso bar. Mas tudo bem, existem outras maneiras agora de se combater com essas concorrências digitais, que é pelo Facebook, pelo Instagram, tem empresas que fazem o Marketplace de graça, vamos dizer assim. A hospedagem, você só tem que pagar uma porcentagem. Porque os nossos clientes estão nas redes sociais, eles estão lá constantemente naquele celular. Então, quem não é visto, não é lembrado. E você vai ficar ali colocando você, seu mercadinho, suas promoções, qualquer coisa. Mostrar você no vídeo, vai ser legal. O pessoal vai começar a se engajar. Então, a nossa chance de lutar contra esses grandes, muitas vezes não são grandes, mas já estão estabelecidos na rede, é fazendo isso. Tendo essa presença no WhatsApp, Face, Instagram. É isso que o pessoal está agora. É a nossa chance de lutar contra eles, é através desses canais. Se você não sabe mexer, tem muito vídeo na internet ensinando. Pessoal, antes de passar por terceiro ponto, eu não posso esquecer de pedir sua inscrição, o seu curtir, o seu comentário, sugestões de vídeo, o seu feedback, que você compartilhe nosso canal, porque nosso canal precisa crescer, gente. E eu conto com você, você que já é inscrito, muito obrigado. Se você está gostando do conteúdo, deixa aqui seu comentário. O terceiro ponto, se abrem perto de você. O que se abre perto de você? Se você está lá com a sua lojinha, faceirinha, só tem você no seu bairro, pá, legal. Aí vem uma pessoa e abre o mesmo ramo que você, o muito parecido. Pode acontecer, pessoal. Quando eles veem você ali, falam, não, aquele cara deu certo, eu também consigo, vou montar um concorrente aqui para ele. E a pessoa está no direito, pessoal. Você não pode falar assim, não abra aqui não, meu filho. Infelizmente, o sol nasceu para todos. Eu vou falar para você que é uma situação ruim? É, eu já passei por isso, deixa você meio nervoso, oprensivo. O que você tem que fazer, então, quando abrem perto de você? É o seguinte, você tem que se distanciar em questão do quê? Qualidade, atendimento, mix. Todos os outros fatores que fazem a sua loja ficar boa, que eu já falei em alguns vídeos aqui, lá dos três. Vou até deixar aqui como aumentar suas vendas. Isso também faz parte do atendimento ao cliente. E tudo isso você tem que pensar em melhorar. Iluminação, limpeza, organização. Por quê? Porque quando o seu concorrente for abrir perto de você, ele sinta medo de você. O que eu digo medo é falar assim, que cara é forte, que ele está instável. E dificulte para ele te alcançar. Porque se você não fazer todas essas coisas, ficar bem assim, bem, vamos dizer assim, raso. Vamos usar esse exemplo. O cara vai olhar assim e falar, eu consigo copiar esse cara, eu consigo ser melhor que esse cara aí. Aí ele vai abrir e muitas vezes vai roubar seus clientes. E você não vai poder sair no tapa não, gente. Eu estou falando que não é para você sair no tapa, no soco, xingando não. É uma coisa difícil, vou falar para você. Mas vai acontecer, pode acontecer. Como é que você ganha deles? Ganhando deles nessa questão que eu acabei de dizer. Então, tente investir nessas coisas para que quando ele chega, ele sinta uma distância entre você e ele muito grande. Porque você já se preparou de todas as formas. E isso vai dificultar que ele chegue até você. Aí quando ele estiver chegando, você como já está naquele nível, você vai evoluindo mais. Então aquela distância sempre vai ficar longe e sempre você vai ter melhor fatia no mercado. Beleza? Agora vamos para o outro ponto. O quarto ponto. Se você é a concorrência. Como assim se você é a concorrência? Vai que você quer montar num bairro onde já tem aquele ramo, especificamente de mercadinho que nós estamos falando aqui. E isso pode acontecer. Você é a concorrência agora nesse caso. O que você tem que fazer? Quando você é a concorrência, você tem que achar a brecha do outro. Ou seja, é aqui o que eu faz no outro vídeo. Ao contrário. Se você ver aqui, fala vou abrir um mercadinho porque aquele cara ali não atende o pessoal do bairro legal. Não atende, eu vou ser melhor atender com ele. Você já achou uma brecha e já sabe aonde investir. Ah não, vou abrir naquele ali porque aquele cara não tem altifruti, não tem açougue. Vou tentar fazer isso aí. Já é uma brecha diferencial. São muitas coisas que você pode ser diferencial. E se aquele seu concorrente não prestar atenção nessas coisas que são importantes, tudo o que eu falei. Variedade, mix, atendimento, limpeza. É um par de fatores que você tem que ser bom. Se a pessoa, se o caso ali, o cara que já está instalado, ele não ser bom nisso, você já tem uma chance de começar melhor que ele. Você vai pensar. E se ele for aquela pessoa acomodada, melhor ainda. Você vai conseguir entrar na concorrência e ganhar uma parcela de clientes. Você vê como é que é as coisas? Muitas vezes você vai sofrer a concorrência e você vai ser a concorrência. Depende do qual lado você está. Mais uma dica. Se você for abrir, ser a concorrência. Se você tiver oportunidade, não faça o que eu já vi por aí, que é porta a porta, frente a frente, lado a lado. Poxa vida. Se você tem a chance de escolher um ponto, dê preferência às esquinas de lado, outro quarteirão ou um bairro mais próximo. Gente, fazer perto é muito arriscado. Eu acho desleal e eu não faria isso, sabe? Eu tenho uma oportunidade de abrir uma mercearia aqui na minha casa, mas já tem um comércio ali do outro lado. É muito perto, gente. Se não tivesse, sabe? Se fosse longe, como pensaria? Agora você, sabendo, comerciante, sabendo que vai abrir do lado ali, é complicado. Eu, principalmente, não gosto. Eu preferiria um local mais afastadinho, assim. Um quarteirão, uma quadra. Não faça isso ficar muito perto. Agora, se for um pouquinho mais afastado, sem problema nenhum. Qual é a conclusão dessa história toda, pessoal? Eu falei, falei, falei assim. A concorrência, o comerciante, não é boa. Eles pegam uma fatia das suas vendas. Mas, também, a gente sabe que é uma coisa que já existe e você não pode mudar esse fator. Essa questão de fazer de trampolim, fazer a limonada. Então, é a sua chance de aprender com um vídeo como esses, como melhorar de um jeito que o cliente escolha você, em vez do seu concorrente. Então, a gente já sabe, é uma sim. Concorrência é ruim, mas por ela estar lá, você acaba ficando mais esperto, mais ligado e tem que fazer alguma coisa para melhorar, para ganhar esse cliente. Você não pode se sossegar, ficar quieto, passivo. Infelizmente, o comércio, ele não te dá essa possibilidade. Porque você, muitas vezes, está ali naquele ranqueamento. Você buscou ir por uma coisa que você já fez errado, um mau atendimento, uma coisa que você não ligou, uma coisa que você ficou para trás, você começa a cair, cair, cair. E você sabe, gente, quando o seu cliente não vai na loja, seu faturamento cai. E aí, um negócio azeda, vamos dizer assim. Então, pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um curtir, sugestões ali na descrição, por favor. E até o próximo vídeo. Tchau!